O grupo foi refundado em 1991-1992 e graças ao trabalho do Ricardo e todos que estão aqui nesta mesa mais antigos, que nós chegámos aqui a esta coisa, portanto o mérito todo, o trabalho deles é deles. Entretanto, nos últimos tempos, nós temos vindo a assistir um desgaste muito grande por parte do grupo, principalmente na figura do Ricardo. Infelizmente, aconteceu este ano mais um desgaste adicional na imagem do Ricardo, que é a situação do Zé Guilherme, que, desculpe-me, eu até agora não aceito a explicação que foi dada, acho que não é normal, mas é realidade, pronto, mas eu não posso aceitar que o presidente, um banco recebe um presente de um cliente desta magnitude, que leva a que todos os funcionários do banco possam receber presentes dos clientes e justificar que são amigos dos clientes de qualquer maneira. Quer dizer, acho que eu não conheço nenhuma coisa que tenha acontecido assim, mas pronto, é a explicação que o Ricardo deu, a gente aceita como quer aceitar, eu não acho que ela é complicada de efetivamente ser aceita, e sei que muita gente não aceita e muita gente nos questiona o que aconteceu. Até agora no Brasil, que eu estive 10 dias, foi perguntado o que é que se passa que o presidente recebe comissões de terceiros. Eu tenho que disfarçar e fazer isso. Para mim, choca-me, se amanhã um diretor meu receber uma comissão, um presente de um cliente, o que é que eu lhe vou dizer? O que eu não posso fazer? Não, 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 não acho que seja razoável. Desculpe-me, Ricardo, eu gosto muito de você, mas acho que isso aí, acho que foi além daquilo que a gente poderia imaginar que fosse bem no banco. Eu recuso-me a falar do assunto do Zé Guilherme. Quando aconteceu o assunto do Zé Guilherme, eu fui o primeiro a ir ao Ministério Público, e o assunto foi completamente esclarecido no Ministério Público e que tenham atestado sobre a matéria. Fui ao Banco de Portugal, já lá fui duas vezes, a falar sobre o assunto, e estou pronto a postar mais declarações, se for necessário. Mas o Banco de Portugal considera que aquilo era um assunto que for pessoal. E o problema desses princípios, isto não foi nenhum presente, isto é um assunto que tem a ver com a relação pessoal minha com o Zé Guilherme. Eu nunca tive uma sociedade fora do grupo, nunca. E agradecia que pusessem todos os dedos no ar, aqueles que estão exatamente na mesma situação que eu, nunca participei em capital de nada, não sou advisor nem conselheiro de ninguém, e portanto esta relação do Zé Guilherme é um assunto do foro pessoal, e não faço as coisas no ar, e portanto munico-te os parceiros necessários para que o assunto ficasse esclarecido. E não aceito mais conversas sobre essa matéria. A opinião pública vê isto muito negativo, entendo que o seu processo muniu de tudo, mas a opinião pública... A opinião pública fala de uma comissão, eu não recebi comissão nenhuma, mas não quero mais debater... Mas o senhor fala mais um assunto, e os assuntos foi esclarecido. Eu soube desta história do Zé Guilherme, no dia em que aterrei a Lisboa, e tinha um jornal, a sexta-feira estava ao sol, estava lá na capa. Porque quando foi a situação do Ministério Público, a única coisa que nos foi dito no Conselho Superior do Grupo foi que era uma operação pessoal tua, e que portanto que a gente fizeste confiança, que havia duas ou três pessoas que sabiam dessa operação, porque era um investimento pessoal teu, foi dito, e que o assunto tinha sido esclarecido no Ministério Público. E eu nunca soube que esse facto era a dita operação com o Zé Guilherme, coisa que vim a saber no dia em que o Sol publicou essa notícia. Claro que publicou a evidência, e houve alguém que o ajudou a publicar também. Não quero esclarecer mais nada sobre esta matéria.